Porra, por que que ele foi poupar jogador hoje? Fala pra mim, entra aí com o Timinho. Acho que o Timinho... Faz o resultado, depois vai... Vou fazer o react do corre. O índio poupou, poupou o jogador, quando ele pôs... O índio se fudeu de novo. Se fudeu. Eita porra. Eita porra. Caralho, viudinha, o que você tá fazendo aqui? Quero fazer o react também. Sai fora de... O jogador precisa de ritmo de jogo. O jogador precisa jogar... Eita porra. Seu vagabundo. Eita porra. Vai se lascar. Vai daqui, rodinha. Faz o resultado, aí você muda. Muda tudo o que você quiser, cara. Não vem atrapalhar aqui não, porra. O time do segundo tempo entrou dormindo, mano. Eu vou fazer o react do corre. 5 minutos de januário é pra ter tomado 2 gols, mano. Onde cê viu? Campanha de vagabundo. Jogadores que não se dedica. Fica quieto aí, porra. Safado, sem vergonha. Não manja mais bosta nenhuma de futebol. E o jogador entra com a vontade que dá vontade de chegar lá e socar isso aqui tudo no rabo dele. Eita porra. Quando vai entrar em campo? Principalmente quando vir o jogo. Dá uma das 51 pra cada filha da puta. Meus quebê tem que entrar as tensas em campo. Ordei na terra, mano. Eita todo dormindo. Vão tomar mundial do Palmeiras? E o formigão, hein, Kori? Formigão! Que pariu esse cara, cara. Não vai, não insista mais com esse cara. Não põe mais de cara pra jantar. A minha filha é Juliana, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Bem diferentão. Suma com essas tranqueiras do Curitio, mano. Suma. Eita porra. Monte de bicho. Só tem lixo. Eita porra. Coita nervoso, Iodinha. Iodinha. Vocês estão pensando que a torcida é besta? É idiota? Curica se fodeu de novo. É trouxa de vocês, rapaz. Não fica na frente do Corre, não, Iodinha. Cai fora. Eu quero meter essa feira agora. Pô, 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 pô. Todo mundo, eu quero meter essa feira. O que você vai fazer lá, mano? Só quero saber. É, fazer merda. Eita porra. Tem a dor de merda. É o luxo. Pai, pô, pô, que eu não aguento mais te mudar. Vá, pá, puta, que pariu. Mas se porra, você precisa pra rentar a gente. Você precisa pra deixar a torcida fodida, mano. Que que é isso, mano? Tá lá, lá na beira do rebaixamento, já. Eita porra, eita porra. Ponto na conta desse professor do caralho. Formigão. Merda desse primeiro. Bem diferentão. O que que a gente ia falar, rapaz? De um time morto. Já entra em campo morto. Já escala o time errado. Ele poupa todo mundo mesmo. O que que o chefe? O Cássio é invocável. Cara de cavalo. Entra jogo, sai jogo. Todas as partidas, o Cássio tá lá. Eu não tenho medo do Cássio. Eu não tenho medo do Cássio. Qual é a mariquinha do Cássio? Uma das duas. Mariquinha? Todo jogo o Cássio joga. Do índio, chefe? Sai daqui, rodinha. Puta, que pariu. Que horroroso. Quem acompanha as categorias de base do Corinthians vai saber muito bem o que eu tô falando aí. O Léo Maná, coi. Ele não se destacou. Léo Maná. É diferentão. Lixo. É um lixo de gente. Eita porra. Eita porra. Agora, cadê aquela porra daquele português, daquele Rafael Ramos? Se ele não tá machucado, por que ele não joga, pai? Tá, mas também eu não quero ver aquela porra em campo. Mas tu brinca. Eita porra, eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. É treta. É treta. Treta de corintiano. Treta de corintiano. É treta. Leu Maná. Tá bem grande. Conga lá conga. Vai duro o cara que fez o pênalti lá, rapaz. O cara tá de costa pro gol. O cara vai derrubar o cara. Pra quê? O jogador tá de costa, caralho. Vai, ó. Sai daqui, rodinha. Ô, tem bosta na cabeça. O jogador tem que falar o pênalti desse pra ele. Não tem bosta na cabeça. O cara tá de costa pra ele. O cara que nasceu. Pronto, o gol ainda tem uma lógica. Mas o cara tá de costa. Pra que fazer o pênalti? Seca, só seca. Tome, Inglete. Conga lá conga. Vai, vai se fuder, meu. É o Bidu que fez o pênalti. Bidu! Seus imbecil. Vai tomar do cu. Seus imbecil. Jogadores imbecil. E outra, você vê. Seu Yuri Alberto, pelo amor de Deus. Formigão! Eu falei antes. Bem diferentão. Eu falei, eu falei, eu falei, vai entrar com dois a menos novamente. Dois a menos novamente. Formigão! Bunda de urso e formigão. Bunda de urso. Inacreditável. Qual aí? Vamos dar as notas pros jogadores aí. Eita, porra! Dá nota pro índio-chefe, cara de cavalo, pai. Índio-chefe! Só essa porra! Só dele ser o que ele é. É um cara de egoísta. Provou que é egoísta. Não tem companheirismo nenhum com a equipe. Com companheiros de equipe. Então ele vai ganhar um zero do pós. Zero pra essa porra desse índio-chefe, cara de cavalo. Índio-chefe! Cara de cavalo! Isso é muito feio no ser humano, rapaz. Isso é egoísta. Bate no peito e fala, não, deixa o cara desligar eu jogar esse jogo. Eu vou jogar lá na Argentina. Índio-chefe! Cara de cavalo! Então é zero. Zero absoluto desse índio-chefe, cara de cavalo. Vai pra puta, cara de cavalo. Seu egoísta! Zero! Zero absoluto pra ele e pra quem defende ele. Vai pra puta que pariu todo mundo. Léo Maná. Léo Maná! Eu acho que ele... A burrice dele foi fazer aquela foto lá no início do jogo que tomou cartão. Aí ele ficou meio preso. E é foda. Então a burrice dele foi aí. Um... Veríssimo. Passando o pano. Olha lá, um corre passando o pano. Um... Um! Não conheceu também. Não conheceu não. Foi fraco. Foi fraco durante a partida. Dois? Caetano, lixo. Caetano! Você viu o segundo tempo? A primeira bola dele já entregou o olho pro Goiás, quase tomando um gol. Ele vai pra puta que pariu. Só por esse passe a gente sabe que ele sabe jogar. Mas só por essa merda que ele fez lá, ele vai tomar zero no coi. Zero e suruto pra essa porra. Moleque, vai se fuder, rapaz. Você não entra no... Você não sabe o que faz com a bola? Dá uma bica lá pra fora. Tá, moça? Tá? Eu não sei o que... Ô, fiadinha! E foi, fiadinha? Vai se lascar, moleque. Vai? Vocês estão pensando que vocês são o quê, mano? Bequembal? Vai se fuder. Eu queria falar. Achou. Cai fora, porra. Essa apresentação é minha aí. Vem tomar pra você. Bidu que fez o pênalti, foi. Esqueci de dar laxante pra esse iodinha. Ele vinha até jogando... Hoje tá enchendo o saco aqui. Mas tem esse pênalti que tome zero no coi. Zero e suruto. Carreca. Navio, biter, cargueiro. Carreca de carreca de zero pra essa porra, mano. Vai se fuder, Bidu. Vai tomando seu cu. Bidu! Vai tomando o cu. Pá do céu que faz pé de Bidu. Quando joga Bidu, nós pede Pá do céu. Pô, mas a gente não sabe... Não sabe em quem ir, né? É duas boscas. É o ruim e é o pior, meu. Vá pra puta que pariu. Precisa ir num banheiro, porra. É foda, mano. Vai lá, Iodinha. Vai lá, fiodinha. Aí você vai querer me imitar, porra. Vou, não. Eu vou fazer o reaction aqui enquanto você vai. Eu não peço, não. Vou fazer o número dois. Vai lá, então. Vai lá que eu fico, né? Se me imitar, já sabe, né? Cabeçada. Vou lá. Eu tava sendo melhor em campo, né? Pra mim, ele tava sendo melhor. Não sei por que tirou o moleque. Não sei. Não entendo. Vai lá como o moleque desse tá cansado. Vou aproveitar agora. Se ele tirou, eu tirou por cansado. Iodinha foi soltar o número dois. O que é isso? Tirou o melhor e o jogador em campo. Agora eu vou aproveitar e fazer. Vamos ver, mano. Sim, gostaram. Boa de urso, pai. Sai daí, Iodinha. Puta que eu pariu, mano. Falei pra você não me imitar. Caramba, meu irmão. Você tava no banheiro como se apareceu do nada. Você não limpa a bunda, não. Vai se lascar, Iodinha. Cai fora. Pode nem cagar direito, mano. Zero é de sumir o que eu sei. Juan Oliveira, pai. Que também... Ah, essa é outra. Olha o Caveira, né? Caveira. Bem diferentão. Perdeu todas as caveiras do mundo, mas parece uma caveira, né? É... Esse caveira... Quero ver a nota do formigão logo, porra. Agora é pegar a doença de cair igual... Não vem pra cá mais não, Iodinha. Chega nele, hein? Dá um pico e cai. Não vou deixar você fazer mais um react hoje, não. Não vou deixar você fazer mais um react hoje, não. Zero é de sumir o que essa bosta aí. Careta, bitreina, cargueiro, contêiner, submarino, ditamento, tudo quanto é zero do mundo pra esse moleque besta aí. Esse extrume de... Olha lá, passando pano pro Romero. Passador de pano. Dois. Wesley. Então, meu, Wesley tinha até bem, né, cara? Tava até bem, olha aquele... Quero escutar o formigão. Bem diferentão. Tirar o Wesley? Ah, que que é isso? Por que que não tirou o formigão? Formigão! Por que que não tirou o formigão, meu? Bem diferentão. Meu Deus. Deixa uma desgraça da cara no campo. Tropeçando na bola, matando na canela. Não, sai com o Júlio a gol. Por que que você tá rindo, Jô? E vai mentir o Wesley, meu. O Wesley pode decidir o jogo numa jogada, cara. Ele vai mentir o cara. Vamos dizer, esse cara tá vendo o jogo aonde em Nárnia, meu. Não é possível. Luxemburro. Bem diferentão. Puta que pariu, treinador de merda. Dois por ele, meu. Formigão. Formigão! Velho é o carrega, me tem. Vou ofender o zero mais uma vez, dando zero. Desgraça desse formigão. Bem diferentão. Tem, né, viu, cargueiro, contame, pitanique. O quanto é zero, absoluto do mundo, com essa tranqueira. Que jogador medíocre, meu. Esse cara é medíocre. Esse cara, meu, ele apanha da bola. Tem ideia da bola, quando chega nele. Formigão! Não é impossível. Vê diferentão. Vai pra puta, que pariu, meu. Tranqueira do jogador. Zero. Vou me despedir aqui, galera. Aí você não tem pra... Caul! Só que ele não vai tomar zero no quarto, porque ele fez o outro, hein.